Estava enredendo coisas passadas Encontrei um lence no seu Estava ainda molhado e branco Na hora do nosso avião Não suportei aquela lembrança Chorei baixinho, cheio de dor Senti a alma envelhecida Desiludida do seu amor Relia as cartas sem esperança Beijei a flor que você me deu Enxuguei o pranto que me rolava Quando beijava o ensino seu Enxuguei o pranto que você me deu Estava enredendo coisas passadas Encontrei um lence no seu Estava ainda molhado e branco Na hora do nosso avião Não suportei aquela lembrança Chorei baixinho, cheio de dor Senti a alma envelhecida Desiludida do seu amor Relia as cartas sem esperança Beijei a flor que você me deu Enxuguei o pranto que me rolava Quando beijava o reizinho seu E aí E aí E aí E aí E aí E aí